Seu vaqueiro francês do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Falando de amor Tá difícil não te verá Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Na cama eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saiu mas eu não fico legal Minha bateria social acabou na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você Que agora eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas não sou um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas não sou um bagaço Isso é francês do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Saiu mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você Que agora eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas não sou um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas não sou um bagaço Isso é francês do Silva O vaqueiro abençoado por Deus E puxa dano e tecla Virei meu riolão da parede E essa canção dedico a você Quem me trocou pelo Natal do Mercedes Dizendo que não tenho nada oferecer Diz que a vida do mato não é o que você sonhou Te ofereci meu coração Só se não aceitou Ser mulher de vaqueiro Queria luxo o dinheiro Consegui o que queria Mas o vaqueiro mudou O vaqueiro tá estourado Só comprar do gado O carro do seu marido É a parcela do meu carro O vaqueiro tá estourado Só comprar do gado As amigas patricinha Quem anda no meu cavalo O vaqueiro tá estourado Só comprar do gado O carro do seu marido É a parcela do meu carro O vaqueiro tá estourado Só comprar do gado As amigas patricinha Quem anda no meu cavalo Fala meu amigo Fala meu amigo O rei da guerra Tamo junto meu querido Me puxa dano e tecla Isso é Francisco Silva O vaqueiro tá estourado Por Deus Por Deus Por Deus Por Deus Por Deus Virei meu violão da parede E essa canção dedicou a você Quem me trocou pelo natal de Mercedes Dizendo que não tenho nada a oferecer E diz que a vida do mato Não é o que você sonhou Eu pirei se meu coração Você não aceitou Ser mulher de vaqueiro Queria luxo o dinheiro Consegui o que queria Mas o vaqueiro mudou O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado O carro do seu marido É a parcela do meu carro O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado As amigas patricinha Quem anda no meu cavalo O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado O carro do seu marido É a parcela do meu carro O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado As amigas patricinha Quem anda no meu cavalo HP Estúdio gravando tudo ao vivo E FP Produções Isso é Francisco Silva, um vaqueiro abençoado por Deus Correcidência, você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril E você pediu pra esquecer Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto Que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostado eu vi E que Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Você é Francisco Silva, um vaqueiro abençoado por Deus HP Estúdio gravando tudo ao vivo Que coincidência, você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Eu nem lembro mais do dia em que você se foi Eu esqueci que o seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Eu nem lembro mais do dia em que você se foi Isso é Francisco Silva, um vaqueiro abençoado por Deus Eu tô indo pra casa que tá um pouco tarde Ela tá me esperando pra dormir Já são 11 horas, eu tô nesse motel Não se preocupe, seu dinheiro está aqui Sei que você não quer receber Mas a gente acabou aqui Acabou aqui Você foi entrando na minha vida pessoal Já foi errando seguindo minha atual Rapariga, você não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Rapariga, você não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Eu tô indo pra casa que tá um pouco tarde Ela tá me esperando pra dormir Já são 11 horas, eu tô nesse motel Não se preocupe, seu dinheiro está aqui Não se preocupe, seu dinheiro está aqui Sei que você não quer receber Mas a gente acabou aqui Acabou aqui Você foi entrando na minha vida pessoal Já foi errando seguindo minha atual Rapariga, você não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Rapariga, você não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Rapariga, você não é o amor da minha vida Se você é Francisco Silva, o vaqueiro abençoa por Deus Tão dizendo por aí que o vaqueiro tá estourado Até Patrícia da cidade entrou pra vida do gado Que eu posso fazer se meu fizer é bom Até tentaram copiar, mas sou vaqueiro, tenho dom Copia não, copia não Que a tropa do vaqueiro derruba a inveja com a mão Copia não, copia não Puxa o pole e dane teclas pra tocar no paredão Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o pico cai pra mim Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o pico cai pra mim Alô Jocinho do da B20 Alô vaqueiro da mídia Tamo junto, hein! Isso é Francisco Silva, o vaqueiro aberto, vai poder Ouvi dizer que por aí o vaqueiro tá estourado Até Patrícia da cidade entrou pra vida do gado Que eu posso fazer se meu piseiro é bom Até tentaram copiar, mas só o vaqueiro tem o dom Copia não, copia não Que a tropa do vaqueiro derruba inveja com a mão Copia não, copia não Puxa o pole, dane teclas pra jogar no paredão Sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o pico cai pra mim Sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o pico cai pra mim Isso é pra seu doce gová O vaqueiro abençoado por Deus Falta poucos segundos, logo tô chamado Meu boi vem aí Ajuda, bate esteja, sai da rasteira Que ela deu em mim Tô alterada é fata, eu sei que esse valeu Hoje não vai sair Meu coração tá fraco e sem o beijo dela Eu não vou conseguir E tem amores que vêm, amores que vão E eu sem você não dá certo não E tem amores que vão, amores que vêm Você sem mim é estrago também E tem amores que vêm, amores que vão E eu sem você não dá certo não E tem amores que vão, amores que vêm E você sem mim é estrago também Oh, morena, volta pros braços do vaqueiro, vai Isso é pra seu doce gová O vaqueiro abençoado por Deus Falta poucos segundos, logo tô chamado Meu boi vem aí Ajuda, bate esteja, sai da rasteira Que ela deu em mim Tô alterada é fata, eu sei que esse valeu Hoje não vai sair Meu coração tá fraco e sem o beijo dela Eu não vou conseguir E tem amores que vêm, amores que vão E eu sem você não dá certo não E tem amores que vão, amores que vêm E você sem mim é estrago também Tem amores que vêm, amores que vão E eu sem você não dá certo não Tem amores que vão, amores que vêm Você sem mim é estrago também H.P. Studio, gravando tudo ao vivo Uou! E F.P. Produções Isso é Francisco do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Nem se eu caísse do cavalo e a doer Igual a saudade que eu tô sentindo Pra quem falou que o vaqueiro não pode sofrer Assista aí a lágrima caindo Tô ceúmo, tô largado Tô bebendo por dois e sofrendo por quatro Eu assumo, fui enganado Acredito em no amor e no final Fui feio de otário O vaqueiro tá fudido Tô fã da morena Do cabelo iso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor Com o coração ferido O vaqueiro tá fudido O pão da morena, o cabelo iso, o banqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido? Alô, Rony Sertão, que que eu sou essa, meu irmão? F.P. Produções Nem se eu caísse do cavalo ia doer, igual a saudade que eu tô sentindo Pra quem falou que o vaqueiro não pode sofrer, a cicha e a lágrima caindo Tô sem rumo, tô largado, tô bebendo por dois e sofrendo por quatro Eu assumo, fui enganado, acreditei no amor e no final, fui feito e otário O vaqueiro tá fudido, o pão da morena, o cabelo iso O vaqueiro tá fudido, como é que eu faço amor com o coração ferido? O vaqueiro tá fudido, o pão da morena, o cabelo iso O vaqueiro tá fudido, como é que eu faço amor com o coração ferido? Isso é Francião do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo, irei Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com contato e diferente disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Isso é Francião do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com contato e diferente disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Isso é Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saia da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua Estreia e com brasa E olha como eu tô O mundo angelo Beijado na boca Beijado na boca Na cama Outra pessoa Que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amado Dobrado E não é você E nunca mais vai ser Alô minha galera do jardim Como eu tô E não é você E não é você E não é você E não é você Nunca mais vai ser Beijado na boca Beijado na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você E não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amado Dobrado E não é você Nunca mais vai ser Nunca mais vai ser Você é pra Silvio Silva O vaqueiro abençoado por Deus Não prometi que eu da sede Mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso E disse aonde você for Meu bem Quando chegava E me fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sumir Eu vim lá da vaquejada Sou indo por nada A melhor parte é a parte Que nós hoje tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes estourada Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma dose blindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa Quando você sai de casa Eu fico sem dormir Ampreta Quando lembra das treta Da primeira gaveta Tem nação só Tem toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Anjos da belineta Vermelho sangue Eu dito o que você diz aqui Te puxa dando teclas E F.P. produções Não prometi que eu nascer E mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegar Vai ver ver nossas malas Que o ser é mais Que tem uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chavida Na vida e diz que quer sumir Eu vim lá da vaquejada Sorrindo por nada A melhor parte A parte que nós hoje tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes estourada Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma dose blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Compreta Quando lembra da treta Na primeira gaveta É nossa sorte em toda parte Do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois da berlineta Vermelho sangue Eu dito o que você diz aqui Quando lembra da treta Na primeira gaveta É nossa sorte em toda parte Do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois da berlineta Vermelho sangue Eu dito o que você diz aqui H.P. Estúdio Travando tudo ao vivo Chegou o rio a ser beijo Menina sapecinha Gosta de sacanagem De tapa na raba Puxão de cabelo Sei que isso é vagem Revoada tá gerando O tadala tá no bus As novinha rebolando E eu ficando louco Vem sentando novinha Vem sentando novinha O tadala ta no bolso E é sem camisinha Vem sentando novinha Vem sentando novinha De palyo na cena Pegando todas as novinha Vem sentando novinha Vem sentando novinha Tu não é uma cinderela E sem uma sapequinha Menina sapequinha gosta de sacanagem De tapar na raba O chão de cabelo seca o selvagem Revoada tá gerando O tadala tá no bolso As novinha rebolando E eu ficando louco Vem citando novinha Vem citando novinha O tadala tá no bolso E é sem camisinha Vem citando novinha Vem citando novinha De palho na cena Pegando todas as novinha Vem citando novinha Vem citando novinha Tu não é uma cinderela E se uma sapequinha Vem citando novinha Ola É um